No terceiro eixo, o desenvolvimento social, apesar do forte pêndulo de investimento que a Câmara Municipal já vinha fazendo na área social, em mais de 12 programas, como o Melhor Idade, a Mobilidade para Todos, o Hobby, Saúde Melhor, o Enxovaldo Recém-Nascido, o Rehabitar, Bolsas de Estudo para o Primeiro Ciclo e Ensino Superior, ajudas técnicas e toda a rede social com um conjunto de associações sociais e comunitárias, entendeu este executivo, face às dificuldades das famílias mais carenciadas, aprofundar o investimento nos programas já existentes. Mas, ainda ampliar com novos programas, designadamente, o programa Terapia Ocupacional, Apoio Psicológico Familiar e o Programa de Apoio à Acquisição de Medicamentos. Artículo meramente elucidativo, apontamos os seguintes factos. 1. Investimento em mais de 2,7 milhões de euros nos apoios sociais. 2. Investimento nos bombeiros voluntários de óbitos em cerca de 1 milhão de euros. 3. Investimento nas associações e coletividades em cerca de 1,2 milhões de euros. 4. Investimento no Enxovaldo Recém-Nascido em cerca de 240 mil euros. 5. No âmbito do desenvolvimento comunitário, tem sido feito um investimento em projetos de apoio e desenvolvimento de pessoas e da sua sustentabilidade. De referir o programa Ativate, inserido na estratégia do Espaço O, que foi repensado de forma a ser cada vez mais um verdadeiro espaço da comunidade. 5. No último ano, o programa Ativate reforçou a sua atuação nos principais domínios. 6. Apoiar o desenvolvimento comunitário e do território. 7. Acompanhar projetos criados a partir das sessões de Design Thinking. 8. Promover a venda de produtos dos projetos que são criados na comunidade. 8. Organizar mostras de produtos e artesanatos locais dos projetos e empreendedores acompanhados pelo Espaço O. 9. Procuraram o Espaço O e o Gabinete de Desenvolvimento Comunitário e do Território cerca de 28 projetos empreendedores. 9. Sendo que foi possível até ao momento dar resposta a 17. 10. Através da metodologia que referi anteriormente e em diferentes modalidades de atuação, tendo em conta a especialidade e as necessidades individuais de cada empreendedor, associação local ou grupo social, temos procurado que cada ideia se transforme num produto ou serviço diferenciador. 10. Acreditamos que é dando novas competências às pessoas e ajudando-as a sonhar que juntos fazemos acontecer. 11. Acreditamos que o conforto social vem da dignificação humana e não do assistencialismo. 12. Por isso, numa estreita articulação com o projeto Anatomia da Identidade, coordenado por Pedro Giestas, estamos a olhar para as nossas vilas e aldeias e a fazer com que tenhamos orgulho das nossas raízes, das nossas tradições, do que nos torna únicos neste mundo global. O projeto Anatomia da Identidade tem o funcionamento deste fevereiro de 2016, dinamizou já cerca de 50 atividades, desde sessões de leitura a espetáculos de rua a aulas de teatro, nas quais participaram mais de mil pessoas. Conta, até o fim do ano, multiplicar por muito estes números. Foram já investidos no projeto, 25 mil euros aí, até o final de 2017 serão investidos 30 mil, financiados pela Granferes e 50 mil através do projeto solidário da Fundação EDP. O que faz os lugares são as pessoas. É esse o nosso lema. As pessoas são a nossa prioridade. De referir a importância da juventude no nosso município e no nosso investimento estratégico nas indústrias criativas de base tecnológica, tendo um parque tecnológico com incentivos para jovens empreendedores e ainda um investimento na capacitação, feito junto às associações do nosso concelho, com um gabinete de apoio à internacionalização, que já ajudou a trazer para o município e escolas de óbitos um investimento de fundos europeus superior a 50 mil euros, representando projetos de mobilidade internacional para mais de 40 participantes nos últimos dois anos. Obrigado.